Vazamentos Gambiarras no acabamento Ou instalação incorreta Com seu registro enterrado Ou muito pra fora Calma lá amigão Se você está tendo pesadelos Nas instalações da sua casa e acha que Quebrar tudo é a única solução Respira a fundo e deixa eu te ajudar A Blue Kit possui Uma linha de reparos completa Que se adapta de diversas maneiras A sua instalação, até mesmo Se o registro for bem antigo São fáceis de instalar e reparam Qualquer marca de registro ou torneira Do Brasil, então não Quebre a parede e nem a cabeça A linha de reparos é mais uma solução Da Blue Kit que você precisa ter Sempre por perto